Quando observamos a forma de pensar, o comportamento e os hábitos das pessoas que realizam grandes projetos na sociedade, percebemos que, entre elas, há muitas coisas em comum. Mesmo sendo pessoas de diversas etnias e diferentes origens sociais, elas chegaram no mesmo lugar. O sucesso. Sem se conhecerem, parecem que falam o mesmo idioma. Que idioma é este? É possível aprendê-lo? Estamos falando sobre o idioma do sucesso. E sim, é possível aprender muito sobre ele. Essa é a hora que muitos já começam a ativar o seu preconceito e pensarem assim, lá vem mais um sermão barato de autoajuda feito por quem quer vender fórmulas mágicas para o sucesso. Amigo, fórmulas mágicas para o sucesso não existem. Agora, como explicar que pessoas com origens simples, alguns oriundos de comunidades muito pobres, de favelas, catadores de lixos e até mesmo meninos de rua estejam presentes na lista dos homens e mulheres mais ricos do Brasil? É isso mesmo que você entendeu. Nós temos na lista dos homens e mulheres mais ricos do Brasil pessoas de origens como essas que eu citei. Por outro lado, como exemplificar que filhos de milionários que estudaram nas melhores escolas e universidades do mundo não tiveram a mesma competência de seus pais e acabaram por destruir toda a riqueza produzida por eles em décadas. É fundamental compreender que a vida, na prática, não segue essas leis deterministas. A máxima de que quem nasce pobre morre pobre ou quem nasce rico morre rico, na prática, não funciona. É fato que alguns terão mais facilidades e outros terão dificuldades terríveis, mas o resultado final não é determinado pela quantidade de dificuldades ou facilidades que cada indivíduo encontra pela frente. Então, o que determina o sucesso? O que determina os frutos que colhemos são as escolhas que fazemos sobre as sementes que plantamos. Definitivamente não somos vítimas, a não ser vítimas de nossas próprias escolhas. Em outras palavras, não é culpa do governo, não é culpa do seu pai, não é culpa do sistema, não é culpa da crise, já que está na moda agora culpar a crise. Não é culpa de quem quer que seja. Tudo isso que eu falei influencia e muito, mas não determina. Colhemos o que plantamos. Logo, se não colhemos, é porque não plantamos ou não perseveramos até que as sementes nos trouxessem os frutos desejados. Novamente, eu não ignoro as dificuldades impostas pelo meio, mas elas não têm o poder de definir o rumo de nossa vida. Elas influenciam, mas não determinam.